Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Ó, eu sei que Elden Ring é difícil, mas dá pra jogar, dá pra desmistificar e é uma experiência incrível, eu tô apaixonado, não canso, a minha vida é jogar Elden Ring agora, no pouquinho tempo livre que tá sobrando. E eu estou ralando horrores pra trazer uma série facilitando Elden Ring, então se tiver muito difícil pra você, link no topo da descrição, tem várias dicas. Ontem eu recebi um tweet muito bonitinho da Isabela falando que é o primeiro jogo desse título que ela consegue jogar por causa dos vídeos. Então mano, eu tô feliz demais, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção, o pessoal mandando tweet, DM no Instagram, mano, os comentários, vocês são picos, eu tô muito feliz e tô muito feliz de produzir esse conteúdo, se você quiser me ajudar, deixa um likezão, não te custa nada, é só clicar no joinha aí embaixo, tá bom? Me dá uma força monstruosa, vocês não tão ligados como. Mas enfim, vamos hoje falar sobre Lindell. Lindell que, engraçado ver traduzido pra gente, Lindell, mas lá na gangue é Lindell só com Y, então acho que talvez a pronúncia certa de fato seja Lindell, né? Então eu vou mostrar pra vocês hoje a rota de Lindell, então todo o caminho que você vai ter que passar até você chegar no boss. O boss eu não vou colocar nesse vídeo, vou fazer um outro vídeo pra fazer o boss do mapa, não vou nem falar o nome dele aqui, porque vai que você quer chegar e vê-lo, né? Mas eu vou passar pelo mini boss, e o mini boss do mapa que você tem que passar, é obrigatório, eu vou colocar no final do vídeo, eu vou mostrar onde é, mas eu não vou mostrar a técnica de matar ele ainda, Aí quando a gente chegar na posição do boss final, aí eu mostro, aí o vídeo vai cortar e eu vou pra como matar o mini boss do mapa, que é difícil, mas não tem segredo, certo? Eu vou imaginar que você já liberou, já chegou até aqui em cima, então que você liberou o grande elevador de Dectus. Se você não liberou esse grande elevador de Dectus, vai no meu livro, no meu livro, compra o meu livro, vai no meu vídeo da armadura de gêmeos, tá? O vídeo da armadura de gêmeos, eu ensino o passo a passo pra liberar o elevador de Dectus, tá bom? Beleza, e vamos considerar que você conseguiu, deu a volta por tudo, assistiu, se você tiver dúvida de como chega aqui, você também pode assistir meu vídeo de como pegar a roupa do Harry Potter aqui, o set do Albury, que é essa roupa que eu tô, você vai chegar até aqui, e aqui você vai ter uma boss fight, eu vou imaginar que você já venceu essa boss fight, mas um cavaleiro, é um cavaleiro um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais duro, Por outro lado, não achei tão difícil, ele tem um ataque de fogo do cavalo dele, que é cuspir umas bolas de fogo, tá? Se você for mago, mesmo que você seja guerreiro e tal, o jeito de matar este boss que fica aqui é desviar da bola de fogo, bate, bola de fogo bate, e o resto dos ataques dele você nem precisa se preocupar com nada, dá pra bater nos intervalos também, mas mano, o mais importante é a bola de fogo do cavalo, tá? Anote essa dica aí, bola de fogo do cavalo, isso que eu vou bater, isso que eu vou bater, isso que eu vou bater, acabou, ganhou dele, vai abrir essa porta. Lembrando, só vai liberar essa cidade aqui se você passar, parece que dá Renala, eu não sei se precisa passar do Radan, mas tem dica de como passar de todos os bosses, e eu recomendo que você tenha passado do Radan pra chegar até aqui, tá? Eu vou fazer o caminho mais curto, mais direto, mais ruxado, esse é o level design mais legal que eu tive até agora no Elden Ring, então eu recomendo que você explore esse mapa. Eu vou só pontuar onde tem alguns bosses no mapa pra você fazer, tá bom? Mas eu recomendo realmente que você se esforce em matar cada um deles, tem bastante looting, tem bastante coisa legal pra explorar, tem bastante... Mano, esse pico é muito da hora, tá? Então, enfim, mas eu vou ensinar como eu sempre faço o caminho mais curto. Eu vi também que o caminho mais curto ajuda o pessoal não só a se guiar, mas ajuda também o pessoal que tá tendo alguns bugs no jogo, tal, que não quer enfrentar algumas lutas, porque parece que alguns inimigos estão invisíveis, é uma parada assim. Então, eu mostrando esse caminho pra vocês aqui, eu consigo facilitar a vida de vocês também que estão com esses tipos de problemas, tá? Estamos aqui, então, na capital de Lindell, Lindell, e a gente vai virar aqui à direita, já vai ter mais uma área de... mais uma zona de graça. Você vai descer as escadinhas, isso aqui vai ser parecido com o vídeo do mago, tá? Você vai passar por aqui, você vai passar por essas brigas aqui. Esse é um lugar muito bom pra farmar. Dá pra você matar todos esses bichos muito de boa, eles são bem fraquinhos, tá? Eles machucam, mas eles são fraquinhos. Não mata esse aqui, esse é chato de matar. E aí você vai atravessar, pular aqui, matar esses de baixo, dar a volta e matar aquele bicho ali de costas, tá? E aí você vai ter um farmzão bom de runas aqui, dá 6 ou 7k de runas cada volta que você dá, tá ligado? Enfim, pulou ali naquele cantinho, espero que vocês tenham observado bem. A gente vai continuar dando a volta por aqui. O WhatsApp foi meu, tá, guys? Desculpa, esqueci de fechar, pra variar, né? Pulou em cima dessa carroça, desceu à direita. Aqui na esquerda tem uma boss fight muito legal, tá? Recomendo que vocês façam ela. Mas eu vou ensinar o caminho mais prático, mais fácil. Então a gente vai vir por aqui. Ali na direita, outra boss fight. Recomendo que façam, é muito legal. Mas vamos virar por aqui. Desce por esse elevador. Como você, ele não vai estar puxado pra baixo. Vem por cima, eu recomendo que você faça esse parkourzinho aqui pelos telhados. Vai ser um caminho um pouquinho menos chance da merda. Porque na verdade por baixo também não vai dar muito caô não, tá? Tem uns zumbizinhos ali. Mas tem bastante loot aí embaixo, vale a pena pegar também bastante runa e tudo mais. Você vai vir por esse canto, vocês viram, né? Depois do elevador a gente virou à esquerda. Se você tiver dúvida, acompanha o vídeo aí. Põe numa segunda tela, no celular, né? Qualquer coisa. Às vezes dá merda aqui, tá? Já aconteceu de eu morrer aqui. Mas enfim, você vai subir aqui rapidinho, eles vão te ignorar. E eu já tomei hit aqui em cima também, tá? Ó, você viu? Eles acertam uns trovões aí em cima também. Você vai virar à esquerda e você vai parar pra descansar ali. Só pra te localizar nesse mapa. Esse aqui é um bom local de graça pra você explorar. Aqui pra esquerda, naquela direção ali, vai ter uma boss fight. Tá? Naquela ali, ó. Ali em cima ali vai ter a boss fight. É aquela boss fight 1, aquela que eu falei, mano, essa boss fight é legal, pode fazer. É ali em cima, tá? Então, esse aqui já é um ponto bem legal pra você, de qualquer maneira, ter pra explorar. Explorar o mapa a partir desse ponto vai ajudar você um pouquinho, tá bom? Mas você vai voltar aqui só pra liberar esse local de graça. E você vai descer aqui. Bem parecido com o vídeo do mago. A única diferença é que eu aprendi que tem uma rota melhor. Você vem por aqui, você agacha. Por que você tá agachado? Pra deixar esse cara passar. Aquele arqueiro ali, ele começou a virar um problema pra mim. Porque ele tá acertando umas flechadas, mesmo a distância. E essas flechadas meio que são insta-kill, tá ligado? Pela minha build e tal. Então você vai dar essa voltinha aqui por trás. Agachadinho mesmo, ó. Ele vai dar as costas pra você, tá vendo? Sobe pelo canto da asa do dragão. Porque aqui você não precisa pular, tá? Chegou aqui no cantinho da asa do dragão. Você pode vir por aqui. É só pra uma questão de economizar a estâmina e você não tomar a flechada daquele cara lá embaixo que vai te irritar um pouquinho. Sobe pelo rabo do dragão. Pula no muro quebrado. Sobe até aqui. Tudo isso aqui vocês já viram no meu vídeo do mago, né? Quem tá com esse set do Albury que viu isso. Mas agora vai começar as diferenças. Aqui a gente descobriu também que dá pra você chegar até a beira da escada correndo e aqui você agacha. Passou daqui desse malucão. Pode acelerar o passo. Vai ter o comédia aqui. Vai tentar esfaquear daqui. Não vai conseguir. Então é só você passar bem rente da parede da direita. E vai ter mais um local de graça aqui. Esse local de graça é bem importante de você pegar, tá? Beleza. Se você for reto, você vai enfrentar aquela galera. Ali tem uma semente de dourada, tá? Onde eles estão ali tocando. Então vale a pena você pula ali, pega a semente e recua, tá? Porque essa luta aqui é bem difícil. Tanto que nem eu terminei ela ainda aqui. Pula por esse lado. Ih, errei. Não, não errei não. Beleza. Errei porque eu tomei dano. Se você pula no telhado certo aqui, se você pula nesse telhado da frente... Quer saber? Eu vou até corrigir. Porque se você fizer esse erro aqui vai atrapalhar um pouco sua gameplay. Você vai estar sem vida e pode virar um problema, tá? Dá pra fazer isso melhor. Porque tem um telhadinho ali que é melhor pra cair. Mas eu emocionei. Fui mostrar muita coisa e me confundi, né? Então, de novo. Você vai vir até aqui. Não pula nesse muro quebrado, não. Pula nesse aqui, ó. Pode pular mesmo, na fé. Porque se você vai cair nesse telhado aqui, você não vai tomar dano. O seu objetivo agora é subir essa árvore aqui. Esse cachorro vai encher seu saco. Não tem o que fazer, tá? Mas você consegue correr mais do que ele consegue bater. Então, só vai. Você vai subir a árvore. Ele vai ficar na sua cola o tempo inteiro. Então, você vai ter que fazer umas dosagenzinhas de estâmina. Por quê? Umas dosagens de vigor, né? Da barra verde. Porque a partir de agora, ó. Tem esse monte de inimigo. Dá pra farmar eles. Eles são muito fraquinhos. Muito fáceis de matar. Mas eles estão numa posição muito chata, né? O combate aqui é muito chato. Porque você tá em cima dessa árvore. E é tudo meio pentelho. Então, dá pra você passar correndo também. Afinal de contas, é esse o objetivo do vídeo, né? Eu vou mostrar a rota pra vocês. Pode passar por tudo. Beleza. Beleza. E aí, aqui, vai ser a boss fight obrigatória. Um boss secundário aqui do mapa. Não secundário, porque ele é pica. E eu não vou mostrar a boss fight agora. Vou mostrar só no final da rota, tá bom? Então, caso você queira descobrir por si só, você consegue. Caso você queira parar pra inventar aqui... Não, caso não. Caso você precise das dicas, você espera. Vai com nós até o final. Beleza, mano. Passou aqui. Tem exploração e mais uma boss fight naquela direção, tá? Mas a gente vai simplificar o caminho mais uma vez. Eu derrotei ele aqui, né? Por isso que tem esse pico de graça. Tem coisa pra explorar por aqui também, mas tudo bem. Você vai subir por essa raiz. Cuidado que ela tende a te derrubar, tá? Ela é um pouquinho menos fácil de andar que as outras. Chegou aqui em cima, você vai... Aí pra onde mesmo? Olha, caralho, tem um item ali que eu não tinha visto. Mas não, é pra cá mesmo. Foi na sorte, mano. Tem um item naquele lustre ali que eu preciso ver o que é. Fiquei curioso. Mas tudo bem. A gente vai seguir por aqui. Mano, tem uma... Ai, cara, não é uma mini boss fight. É um minion muito chato. Tem um minion muito chato aqui, ó. Nesse pico aqui, tá? Ele tá deitadinho, tá? Mano, ele foi uma lutinha mais chatinha. Você foi jogar mais recuado e tal. Ele é um inimigo mais chatinho que você vai matar. E você vai liberar esse último local de graça aqui, certo? E aí, antes desse último local de... Ah, não. E aí, depois desse último local de graça, você vai virar à direita, seguir aqui. Certo? Uma bela paisagem. Não dá pra negar, né? E ali está a arena final do mapa. Mano, uma boss fight memorável. Tá? Memorável. Uma bela boss fight. A qual eu vou colocar em outro vídeo. Tá bom? Nesse vídeo agora, eu vou ensinar a matar o Godfrey. Porque o boss daqui é muito difícil. E ele... Mas eu descobri um jeito muito legal. Que é utilizando esta arma que está aqui na minha mão. Esta que está na minha mão. Tá vendo? Esse machadinho. Eu vou ensinar como pegar esse machadinho. Que é o ponto fraco do inimigo, do boss desse mapa aqui. Tá bom? Mas isso vai ser no próximo vídeo. No vídeo de hoje, a gente acaba aqui a rota até o final do castelo. E a gente agora pode ir para a boss fight do Godfrey. Caso você não queira ver essa boss fight. Não é uma boss fight muito difícil. Eu levei mais ou menos 20 minutinhos pra desvendar ele. Pra conseguir matar e tudo mais de mago. Caso você não queira ver, o vídeo acaba aqui. Tá bom? Caso você queira ver, continua com a gente. Se você não for ver, muito obrigado por ter assistido. Se inscreve, deixa o seu like, um comentário. E te vejo na próxima. Tá bom? Agora, bora pra boss fight. Porque ela é dificilinha. Então não custa eu dar umas dicas pra vocês. De como passar desse boss. Fechou? Vambora. Que vai ser legal. Beleza. Então, mano. Primeira coisa, tem uma estátua de Mariká na frente. Tá? Então, vai com sua build certinha. É fácil de chegar. Mas é bom que você respawna rápido e já vai corrigindo os seus erros. Principalmente pra pegar o moveset dele. Qual que é a base do Godfrey? O Godfrey, ele vai tentar sempre colar em você. Ele vai sempre tentar se aproximar de você. Tem um ataque dele que é muito chato. Que é aquele pisão de pedra. Tá? Então, você vai aproveitar os movimentos que ele tiver distraído com os seus summons. Pra machucar ele um pouquinho. Mas, você não necessariamente precisa do summon. Nessa luta, dá pra lutar sem o summon. Mas como a ideia é facilitar. Esse é o ataque. Esse pisão. Você tem que observar bem esse pisão. E você tem que pegar o timing desse pisão. O que é muito difícil de desviar desse pisão. Você tem que pular depois que ele pisa no chão. Se você pular antes dele pisar. O ataque é muito extenso. E você vai cair se você tiver com uma armadura média. Então, você pode ver que o timing de você pular. De você dar o dodge. É quando ele encosta o pé dele no chão. De novo. Ele vai cortar a distância pra você. Então, se você for guerreiro. É bom. Porque a hora que ele se aproximar de você. Você esquiva o ataque dele. Bate e segue esquivando. Se você tá de maga. É um pouco mais complicado. Porque você quer distância. E ele não deixa você pegar distância. E aí que tá. Você vai fazer o uso do mapa. Como que você vai fazer o uso do mapa? Você tá vendo que tem um corredor. No qual eu tô indo sempre pra trás. É assim que você vai matar ele. Você vai sempre dar as contas. Para esse corredor. E voltar o máximo que você conseguir. Dá ataques lentos. Pra você não cair nesses ataques dele. Então, fica bem ligeiro. Vocês podem ver que eu já tô com pouca vida aí. Porque esses ataques dele são muito chatos. Então, o ideal é que você sempre esteja dando as costas pra ele. Aquele negócio na direita ali. Eu não usei. Foi um erro. Mas aquele lugarzinho ali da direita. É um lugar que dá um pouco mais de espaço. Pra você poder desviar dos ataques dele. Principalmente nessa rotação. Você sempre vai usar o mesmo corredor que eu tô usando. Mas aquele gazebo ali na direita. Agora na esquerda, né? É um bom método de você voltar pro corredor. E você pode ver que eu sempre puxo pro corredor. Mano, se você pegar o timing do pisão. O timing do pisão. Esse aí, ó. É a coisa mais importante que você vai fazer. Porque esse pisão, ainda mais se você estiver colado nele. É hit kill. Se você toma o primeiro hit dele. Até você recuperar o ritmo pra esquivar da machadada. Você já morreu. Então, o segredo desse boss é o pisão. Tá? O pisão é o único ataque forte e difícil que ele tem, praticamente. Essa machadada dele tem um range muito alto. Mas vocês podem ver que a sequência não é difícil. Beleza? E é assim que você vai ganhar dele. Se você for de perto, esquiva do pisão e da espadada. Se você for de longe, é isso aí. Fechou? Mais um guia feito. Se gostou, deixa o seu like. E volte pro próximo vídeo. Porque agora o bagulho vai ficar louco. É nóis. Tamo junto. Um beijo. E tchau.